Permita-me, Sr. Presidente, uma referência específica à imigração portuguesa. Há aqueles que saíram deste país que não lhes deu as condições que lhes devia ter dado a eles, aos seus filhos, a eles, aos seus pais, para terem o país que Abril lhes prometeu. Saíram e foram lutar pela vida. Foram entregar tudo o que tinham e não tinham. Foram sem nada. E hoje, hoje são o nosso orgulho lá fora. Esses homens e mulheres deram a vitória ao Chega fora do território nacional. Foram eles, e é por eles, devido a este agradecimento, que permitiram que atrás de mim hoje não esteja Augusto Santos Silva, porque a tirania deve ser sempre afastada desta casa. Queríssimos amigos, parece que não mudámos de moleiro. Neste momento o que se tornou oficial foi a traição evidente dos interesses nacionais e dos portugueses por parte do PSD e do PS. Efetivamente decidiram entrar em coluio, priorizando os interesses dos lobbies e dos seus próprios partidos, a interimento de Portugal e dos cidadãos. Este acordo burguenhoso representa a continuidade da distribuição de cargos, nomeações e favores entre si, algo que tem vindo a fazer de uma forma simulada ao longo dos últimos 49 anos. É um cenário isolador ver como os partidos tradicionais, que supostamente representam diferentes ideologias, uniram-se dos bastidores para salvaguardar os seus privilégios, ignorando completamente a vontade do povo. Esta aliança só confirma que a política em Portugal está podre até ao cerne, onde os interesses pessoais e partidários estão acima do bem-estar coletivo. A nomeação do Presidente da Assembleia da República é apenas o início desta obscena dança de poder, onde Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos estão dispostos a dividir o cargo para manterem o State School. Esta manobra é um insulto à democracia e uma afronta aos eleitores que desitaram a sua confiança nas urnas. Enquanto isso, 50 deputados eleitos pelo Chega são completamente relegados para o segundo plano, ignorados e menosprezados por uma elite política que está mais preocupada em manter o seu domínio do que servir verdadeiramente o país. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por saudar a sua eleição nesta casa e agradecer. Agradecer aos portugueses que no dia 10 de março saíram de casa, para constituir esta Assembleia da República. E olhe-se por que ângulo se olhe, escolheram definitivamente mudar de rumo no nosso país. Um enorme obrigado de coração a todos, de todo o território nacional, todos, do nosso território da imigração, porque atribuíram pela primeira vez na história de Portugal, pela primeira vez na história de Portugal, há uma bancada que não o PSD e o PS, com 50 deputados nesta casa. Pela primeira vez. Sim, pela primeira vez. E nem nos tempos mais reacionários de Álvaro Cunhal se conseguiu eleger nesta casa 50 deputados. Mas desta vez os portugueses saíram mesmo de casa. Olharam de frente para os dois partidos que há anos dominam o sistema político e o amarram. E o destroem em corrupção e em pouca lucidez institucional. E disseram que querem uma mudança em Portugal. Querem uma mudança em Portugal. Senhor Presidente e senhores deputados, se esta sessão marca alguma coisa, é a bandeira que nos deve orgulhar a todos. A 10 de março e hoje acabou o bipartidarismo em Portugal. Portugal tem 3 grandes partidos nesta Assembleia da República. Permita-me, Senhor Presidente, uma referência específica à imigração portuguesa. Há aqueles que saíram deste país que não lhes deu as condições que lhes devia ter dado a eles, aos seus filhos, a eles, aos seus pais, para terem o país que Abril lhes prometeu. Saíram e foram lutar pela vida. Foram entregar tudo o que tinham e não tinham. Foram sem nada. E hoje são o nosso orgulho lá fora. Esses homens e mulheres deram uma vitória ao Chega fora do território nacional. Foram eles, e é por eles devido a este agradecimento, que permitiram que atrás de mim hoje não esteja Augusto Santos Silva, porque a tirania deve ser sempre afastada desta casa. Sempre afastada desta casa. Por isso, Augusto Santos Silva, onde quer que estejas, eu espero que tenhas compreendido que a tirania, a arrogância e, sobretudo, o ataque aos portugueses e aos eleitores têm sempre uma resposta. A resposta foi que fosse corrida da Assembleia da República pelos eleitores. Mas estes dias deram-nos mais do que isso. Estes dias mostraram bem a essência do regime de Abril. O regime em que dois partidos há 50 anos partilham entre si os despojos e a riqueza do poder. Dois partidos que há 50 anos, perante qualquer ameaça que sintam, sabem que se reúnem em corredores noturnos para decidir que nenhuma ameaça será tolerada aos lugares, à distribuição desses lugares e à consumação desses lugares. Sim, Sr. Presidente, a ligação entre o PSD e o PS, a altas horas de noite, mostra bem e não deixa margem para dúvidas, que se uniram uma vez mais, uma vez mais com um motivo e com uma razão, distribuírem entre si taxos e lugares, impedindo a mudança que Portugal teria para fazer. E sim, estes 50 deputados eleitos com orgulho e mérito próprio, eleitos pelos nossos concidadãos, meu caro Nuno Melo, sem precisarem de vir à muleta do PSD na Assembleia da República. Sem precisarem de vir a andar à muleta do PSD na Assembleia da República. Ou sequer sem terem um líder da Iniciativa Liberal que prometia reformar o sistema político e foi o último a entrar no seu próprio distrito, no distrito de Braga. É esses que hoje dizem que são a oposição. Mas hoje ficou claro e Luís Montenegro tomou a sua escolha. Hoje ele sabia que a escolha era uma ou outra. Era fazer uma convergência à direita ou escolher os parceiros de sempre de viagem para continuar o seu caminho. Hoje Luís Montenegro escolheu e não teve dúvidas. O caminho é governar com o PS, o caminho é fazer acordos com o PS. Luís Montenegro, cara a cara te digo, governarás com o PS porque hoje chega, não contarás neste ciclo político. E por isso poderás governar com o Partido Socialista. 50 anos do 25 de Abril. 50 anos. Com 50 homens e mulheres representantes desse país real. Um por cada ano. Um por cada ano que a extrema-esquerda perdeu e que o país reacionário perdeu. Um por cada ano com o relógio a contar para o sistema vir a ser derrotado nas próximas eleições. Sr. Presidente, vou terminar... Muito obrigado. Já tenho esgotado o seu minuto de tolerância. Hoje ficou claro que são todos, mas mesmo todos, contra nós. E no final, Sr. Presidente, tenho a certeza que venceremos. Muito obrigado. Este episódio brunhoso é mais uma prova de que a política em Portugal está corrompida até à medula. Onde os partidos estabelecidos fazem com luz nas sombras para se perpetuarem no seu reinado de nepotismo e corrupção. Sinceramente, no meu ponto de vista, o povo português merece-se melhor do que este teatro de marionetas políticas e parece-me que é hora de começar a pensar nas próximas eleições e exigir uma mudança real e uma verdadeira representação democrática. Disse.